Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, dessa vez eu vou experimentar essa tapioca, farinha de tapioca que eu nunca tinha visto, da marca Duduxo. Me conta aqui se vocês conhecem, tem algumas massas gente que são bem assim, secas demais, essa daí fala que é hidratada e nós vamos experimentar para ver se ela é boa, tá? Então tá aí, falam tantas coisas aí, falam que não contém glúten, que não precisa hidratar e tal, que eu comprei uma vez que foi um terror, tá? Então bora lá abrir essa massa, essa farinha de tapioca para a gente testar e ver, tá? Para eu saber se é boa ou não e já comenta aqui embaixo marcas de farinha de tapioca que são boas para a gente já não errar na hora de comprar, né? Gente, eu faço de duas formas, eu coloco ela, só coloco mesmo e depois eu faço de novo, isso é coando, né? Passando na peneira para ver se melhora, porque algumas é melhor passando na peneira essa daí, ó, vou colocar duas colheres cheias, tá vendo? E vou espalhar, gente, eu gosto de fazer isso sem estar no fogo, para evitar de dar errado, então antes de ligar o fogo eu abro ela assim como vocês estão vendo olha, com duas colheres bem cheias, aí depois eu ligo o fogo e vou ver se a mágica vai acontecer, se vai dar certo, tá? e já vai me dando dicas aí, vocês que já são acostumados a fazer tapioca, já conhecem algumas massas que são boas mesmo, tem de tudo quanto é preço, né gente? Tem mais baratinha para as mais caras eu vou testando, experimentando e falando as minhas impressões com vocês, então agora aí é só preparar e bora lá para a gente ver se vai ficar legal ou não então gente, agora é só colocar o leite condensado, né? Como vocês sabem, virar e dar mais uma amassadinha de um lado para o outro, tá? e aí gente, o que eu achei? Não soltou poeira, poeira, né? Não soltou a farinhazinha e eu gostei e agora para testar, eu quis fazer assim esfariando, olha, aí você vai esfariando, esfariando no caso, quando, né? Eu usei essa peneirinha pequenininha minha e aí tem que ter um jogo de paciência, que eu já fiz assim uma vez e deu super certo então eu quis testar para ver das duas formas aí você vai enchendo com muita paciência, toda a paciência do mundo até você preencher tudo direitinho e aí vai, gente, segue na paciência, na paciência, tá? depois que encher tudo é a mesma coisa aí é arrumar direitinho, virar de um lado, virar do outro e colocar o recheio que você quer no caso eu estou colocando o leite condensado aí depois é ver como que vai dar então bora lá terminar isso daí o recheio que você quer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos do canal. Até o próximo vídeo e tchau.